Exatamente, viu? Se vê, as pessoas perdem um pouquinho da noção e vão tentar aí ganhar vantagem em um negócio e acaba levando um prejuízo bastante significativo, neste caso, 120 mil reais. Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. O esquema funcionava da seguinte forma, Silvia, porque os integrantes desta quadrilha, eles agiam aqui em Goiânia e também em Brasília. Parte delas na capital, eles faziam o quê? Como eles são prestadores de serviços de uma unidade de saúde, eles aliciavam as vítimas, como você disse, oferecendo imóveis no valor de 20 mil e carros no valor de 5 mil reais. Estes bens seriam provenientes aí de uma herança, onde os donos estavam aí querendo liquidar logo com esses bens e pra isso estavam vendendo mais baratos. Então, o esquema aqui funcionava na aliciação dessas vítimas e, posteriormente, o grupo lá em Brasília fazia o contato com as vítimas, mostrando ali algumas fotos dos carros, dos imóveis, né, naquela maneira de tentar deixar o negócio bem transparente. Só que desde 2019, quando o golpe começou a ser aplicado, as vítimas, depois que fizeram aí a transação bancária, em contas que foram indicadas pelo grupo, começaram, logicamente, a questionar. Cadê o meu bem? Cadê meu carro? A minha casa? Onde que está o inventário? Pra gente saber o que está acontecendo. Era aí que eles descobriram que foi um golpe e procuraram o 23º Distrito Policial. Vamos ouvir, inclusive, o que o delegado responsável pelo caso tem a dizer. As vítimas, já cansadas de aguardar, decidiram procurar a Polícia Civil, que acabou por representar, também pelo bloqueio das contas dos investigados, para garantia de ressarcimento aos prejudicados. O pleito que foi acatado pelo Poder Judiciário. E, até agora, nós já contabilizamos aproximadamente oito vítimas, sendo quatro servidores públicos. E essas vítimas, esse número vem aumentando a cada dia, a partir de que vamos analisando os objetos apreendidos, e a partir de que esse fato vem sendo divulgado pela imprensa. Então, estamos à disposição do 23º DP, aguardando com que novas vítimas nos procurem, para que nós possamos formalizar as declarações e robustecer os elementos de prova já colhidos até o momento.